Não sei se vou deixar-te, mas sei que vou ficar sozinha assim, sozinha assim Não sei se vou querer-te aqui, mas sei que tudo tenho aqui Não sei se vou querer, mas quero me lutar, então vais ser feliz E tenho que negar, em ter-te aqui, em ter-te aqui, é Já não posso mais sofrer, mas terás pra sempre aqui Em mim, até ao fim E tu sabes que é real, este é o meu nome para tratar Tu vais sofrer, tu vais querer Até ao infinito Ah, 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 ah Até ao infinito Até ao infinito Não sei como contar-te, mas sei que vais gritar quando chegar ao fim Chegar ao fim Não sei se vai ser feliz 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 Já não posso mais sofrer, mas terás pra sempre aqui Em mim, até ao fim Em mim, até ao fim Ah, 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 ah Mas quero acreditar Mas quero acreditar Mas quero acreditar Que tu vais ser feliz Que tu vais ser feliz Oh, 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 oh Até ao infinito Já não posso mais sofrer Mas terás pra sempre aqui Em mim, até ao fim Ah, 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 ah E tu sabes que é real Este é o meu golpe a faltar Tu vais sofrer Tu vais querer Até ao infinito Tchau